Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, mito ou verdade que algumas alergias são realmente provocadas pelo emocional? Quem responde essa pergunta e fala sobre esse assunto é o doutor Flávio, imunologista e alergista. Boa tarde, doutor Flávio. Boa tarde, Maíta. Boa tarde, público do Por Você. É um prazer estar com vocês novamente, trazendo contribuição em imunidade. Então hoje eu quero falar pra vocês sobre como as situações emocionais podem sim influenciar a nossa imunidade, causando quadros inclusive muito parecidos com alergia. Por exemplo, existem pessoas que tomam um susto e elas podem ter um quadro igual de bronquite. Olha que interessante, com falta de ar e tudo, tosse, etc. Existem pessoas que passam um nervoso muito grande e podem se coçar inteira, inclusive fazendo um quadro de urticária. E por que isso acontece? Lá no nosso cérebro existe um lugar chamado sistema límbico, que é um lugar de integração entre emoções, hormônios e imunidade. Então dependendo do estímulo que é levado a esse local, ao sistema límbico, pode haver um desequilíbrio nessa cascata reguladora de hormônios, mediadores imunológicos e os neuropeptídeos, que são substâncias, moléculas liberadas do nosso sistema nervoso. Esse desequilíbrio pode fazer um quadro muito parecido com alergias e às vezes até intensificar alergias de fato, até com quadros graves. Então fica a dica, equilíbrio é muito importante, o ser humano deve ser visto como um todo. Maita, eu agradeço a oportunidade de ter participado, um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Obrigada pela participação, Dr. Flávio.